Come and get it Bom dia, bom dia, bom dia Tudo bem com vocês? Bom, tô aqui pra passar um pouco aí do feedback Como que tá O desafio Que eu tinha comentado aqui pra vocês De fazer 30 dias sem errar E meu, desafio tá indo Tá fluindo bem Tô conseguindo Tô conseguindo fazer, né, meu? Mas não tá fácil não, velho Tá fácil não Tipo assim O que não tá fácil? Eu comer As comidas que tem pra mim comer Tipo meus bentôs Tô fazendo meus bentôs Já é segunda semana É, vai acabar a segunda semana Amanhã Né, e eu tô conseguindo manter bem a dieta Fazendo meus bentôs Duas vezes na semana eu faço bentôs É, tô acabando aqui minha segunda semana Né, e... Tá dando certo Tá dando certo, tô conseguindo fazer Primeira semana eu comi Frango e tilápia Né, não consegui mais comer frango Agora eu tô só na tilápia No almoço Né, e a noite eu tô comendo Zóio Tipo assim, minha última refeição É ovo, né? Eu tô fazendo Tipo, quantas refeições? Uma, duas, três, quatro, cinco refeições Seis 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 refeições por dia Tá E, meu, tá fluindo Só que a O que... A minha dificuldade, meu Na primeira semana Até a metade da segunda agora Foi o doce Eu vi que eu Eu vi que eu sou viciado em doce E pra me largar isso É... Tá sendo difícil, né? Mas tá indo, meu Não consegui Não Não errei nada até agora Nada Não comi nada Nada de diferente Que eu tinha colocado na minha dieta Talvez eu tenha mudado, assim Aumentado um pouco Diminuído um pouco Em alguns momentos da dieta Mas, assim Os alimentos que eu coloquei Eu tô seguindo em frente Graças a Deus Tá aí o resultado Postei ontem aí Consegui perder Seis quilos E seiscentas gramas Em Doze Treze dias, sei lá Mas eu sei que isso é puta Pura retenção Líquido, né? Acho que a partir de agora Que vai começar A Perder gordura Já Desenchei bastante E Só que agora tá mais difícil Pra baixar o peso Mas tá baixando Um pouquinho, um pouquinho Tá baixando Mas tá mais difícil E a intenção disso tudo, galera Não é nem assim Tanto eu Eu quero abaixar o peso Na verdade eu quero abaixar o peso Porque eu tava muito pesado mesmo Tava com cem quilos Eu cheguei a bater cento e um, meu No final de domingo E Eu tava me sentindo muito pesado Treinar agil Tava Sendo uma dificuldade Grande E Eu não conseguia mais fazer dieta Não conseguia Eu começava e Passava alguns dias Eu desistia E assim foi Durante alguns anos já Que eu tô tentando Mas assim Eu continuo treinando forte Continuei treinando forte Todo esse tempo Nunca parei de treinar Né E Por isso que eu não engordei Tanto Se eu fosse parar pra pensar Se eu não tivesse treinando Meu Eu já estaria com Com 120 quilos Aí fácil Fácil Porque eu penso em comida Eu engordo, meu Eu penso em comida Eu engordo Eu tenho uma mente de gordo Mente de gordo Mas eu sei Eu sempre soube que Se eu tivesse Alinhado com uma dieta legal Eu estaria bem melhor, né Bem melhor Mas chegou uma hora da vida Que, meu Eu acabei desistindo Eu já fui Um cara atleta Bem disciplinado Já fui Já fui Quem me acompanha Tempo Já sabe Já viu Na época que eu competia Direto Né Eu era um cara Bem disciplinado A dieta Treinava A dieta Mas passou Alguns anos Eu Meio cansei Cansei de fazer dieta Mesmo E deixei rolar E foi a pior besteira Que eu fiz na vida, meu Pior besteira Pra mim voltar A entrar na linha Tá sendo difícil Mas graças a Deus Eu tô conseguindo E é isso, meu Vamos continuar treinando Eu tô fazendo cardio Todo dia Tá De segunda De segunda a sábado Domingo Eu tô tirando Um dia de folga Porque minhas pernas Estão doendo Tipo assim Eu continuo fazendo As mesmas coisas Né Eu treino Segunda, quarta e sexta Musculação Agora após a musculação Eu tô fazendo Meia hora de cardio Todo dia Terça, quinta e sábado Eu treino meu Gil Tá Eu não tô postando Nada de Gil Agora Nas últimas Duas, três semanas Mas assim Eu tô treinando Tá bom E E é isso A dieta continua O treino continua Os treinos continuam E até dia trinta Desse mês aí Eu quero seguir Esse Esse desafio Que Que eu quis fazer Que me desafiaram a fazer E eu tô Cumprindo ele Com unhas e dentes Eu tô cumprindo E vamos lá, galera Vamos lá Que o resultado Ainda vai melhorar bastante Se Deus quiser É isso Eu desejo pra vocês Um ótimo domingo E galera Pra quem tá pensando Como eu Segunda-feira tá aí Amanhã tá aí Vamos gambatear Vamos seguir nossos planos E se desafie também Meu Como eu me desafiei Se desafie também E bora junto comigo Beleza Eu tenho certeza Que vocês conseguem também Quando a gente quer A gente consegue É nóis, galera Tamo junto Bom domingo a todos Ouça Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Meu povo Bom dia Não se é quase Boa tarde Hoje Segunda-feira Tô entrando Um tempo mais tarde Mas talvez Eu saiba Pra tirar mais tarde Também Talvez Bom dia Aproveitei Como eu ia entrar Mais tarde Já fiz Academia Fiz meu treino Fiz meu cario Depois eu fui caro de um jejum Depois eu fiz meu treino E agora vamos trampar Pelo menos já tô livre Né não? E meu Vim aqui só trocar mais terra Então É Falar que Como que a dieta Na vida de uma pessoa Faz uma diferença Na vida do peão Comecei a dieta Em três semanas Aí E o chefe Já deu uma Boa reagida Deu uma enxugada Boa Mas que esse livro Que sabe E agora Sobrando que a gordura Também Ainda embora Só tô estreando Meu tamanho Eu tô Afriando Mas Mas faz parte Do processo Meu Precisava perder Quem precisava Cair na real E Graças a Deus Tô conseguindo E vou conseguir E vou montar Meus 80 quilos Eu espero Esse é o objetivo Montar Na 86 quilos Meu Estipulei Em três meses Pra chegar Esse peso Mas Vamos ver Como que vai ser Né E Mas só de eu Estar mudando A minha alimentação Meu Como que faz A diferença Né Boa Puta que pariu Mas é isso Espero que Semana tá começando Agora E Você tá pensando Da mesma forma Vamos Plante um objetivo Aí Vai buscar Esse objetivo Meu Eu sei que todo mundo consegue Se eu conseguir Todos meus Conseguem Beleza É nóis Tamo junto Boa semana A todos Boa segunda Fiquem com Deus Próxima Música Capaz Coatira Já faça Tipo Carazzo Numa Palhaça Caneta É um Massa Estardalhaço Causando Arregaço Sobressaindo Evoluído Surgindo Emergir Despoluído Com a Mediçã Meu fogo fluído Descarregando O pente É Guaya Saiba Entendi Muita atenção Sr. Presidente Nós são contente A IMC Dito Vai segurando a rima Da Ctrl-C Ctrl-V Pro vice da Dilma Eu quero que exploda O jato abastecido Com todo o sangue Suado O povo excluído Instinto estimulado Armado até o pescoço Tô tipo Ura, mexe Quero ver botar no bolso Quero ver botar no bolso Tudo fica difícil Quando não se tem ajuda A fase é embaçada Mesmo assim não desanime Meu truta Deus ajuda A quem cedo madruga Acredito no amanhã Muita aplausa pra de fã Cada um com seu cada Determinação é a chave persistir Come and get it Muita aplausa